salve salve meus amigos seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal Sniper Camaleão hoje eu trago para vocês as imagens não de morte nem de abate sim mas de vida vida com abundância trago para vocês o berçário das garças meus amigos coisa mais linda e olha a quantidade e deixe as imagens falar por si próprio olha os filhotinhos coisas lindas cara tem centenas aqui repleto esses filhotinhos muito linda muito linda como elas não têm um predador ela se multiplica aqui com tranquilidade os predador delas é o estiú o estégio chamado também cara os filhotinhos caem ali no chão aí eles comem cara os filhotinhos eu sempre passo aqui e vejo essas lindas imagens queria gravar aí tô vendo agora cara como é lindo 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 fico encantado com tanta beleza cara tanta vida nesse lugar e é por aqui que eles ficam tô na expectativa de ver um grande meu amigo marco já viu um monte daqui deles cara olha esses pequenininho aqui que coisa linda cara que vida cara a mãezinha alimentando os filhotes a vida fazendo o círculo né uma nova vida novo ano todos os anos eles estão aqui sempre tive vontade de filmar mas hoje eu não resisti agradeço a Deus por ter esse privilégio a gente está vendo isso agora enquanto muitos estão morrendo nos hospitais o convite esse vírus está matando muita gente use máscara não saia de casa use álcool gel gente se previne porque eu trabalho no hospital eu vejo muita gente falecendo lá infelizmente então quando chega num lugar desse que a vida vida em abundância a gente fica encantado olha olha o tanto de novinho cara eu queria ver os tiô que fica por aqui e não consigo pronto os filhotinhos aqueles tipo ali cara mandando pelo chão ó são vítima deles ó aqueles filhotinhos caídos no chão ali ó muitos deles não vão chegar a fase adulta porque os tiô pega cara os bichos são ruins mesmo e são grandes aqui viu valeu valeu até a próxima obrigada um salve salve a todos meus amigos fui tchau 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 Obrigado.